Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida que se chama Percurso Artístico. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Sam. Fala galera, beleza? E com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Bora lá então galera, corrida de moto. É isso aí. É mano, eu vou de Double T, véi. Essa PCJ600 parece uma CGTitã, mano. Eu vou de Rufi, mano, porque eu gosto de Rufi. Vai de CGT... Ah, arrancar minha máscara de texudo, mano. Ah... Ah... Sai pra lá, vem pra cá. Então você vai ganhar essa corrida. Porque ele é mesmo. Cala a boca, mano. Cala a boca, mano. E aí, percurso artístico, assim. E aí, mano, eu vou ficar fazendo art em vez de correr, mano. Vou rodar todo mundo. Que isso, mano? É, motherfucker. USA, USA, go USA. Quem quer ser? O tio Sam? É, tio Sam. Vixi, chumar. Que merda de piano. Vou pegar o Burst. First, first, Burst. First. Você não vai rodar. Vou rodar todo mundo. First, peguei Burst. Quem é aquele Gnome? Nossa senhora. Minha nossa. Ah, que isso, véi. Pô, a mulher de tromba aí tá... Que isso, véi. Ih, é um merda de tromba, mano. Ih, é um merda de tromba, mano. Tchau, motherfucker. Alô. Nossa, que decidona, velho. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Para de rodar, motherfucker. Ah, nossa, me atropelaram ali. Oh, my God. Teixe de ir na frente. Minha nossa. Teixe de ir na frente, mano. Vai pra lá. Vem pra cá, mano. Não vale rodar de moto, hein, mano. Fala sério, hein, véi. Não é? Esses caras aí não sabem... Vem rodar um patinho na palha. Ah, puta, o que te chutou? Foi no post, marinho, mano. Eu fui você, cara. Beijo, mano. mano, foi dar um, foi beijar o pote, puta que pariu, viu bicho, nossa, o Mike fica tirando sarro, nossa, ah, olha isso, derruba essa mulher de tromba, essa arrombada, velho, puta que, afi, mano, pega ela lá, Sam, é mulher de tromba, é o Dark Gamer, mano, não se tem uma escuridão de tromba, é com certeza de tromba, com certeza, a única certeza que eu tenho, quase que eu bati no poste de novo, cara, sou um imã de poste, velho, toma, toma, nossa, nossa, arrabei ele e bati o cucurucu, mano, bateu o que, assim, mano, olha aí, como assim, olha, sai bem, deixa eu dar, sai pra lá, sai pra lá, vem pra cá, mano, afi, falou, falou mulher de tromba, meu deus, mano, é muito foda de virar, minha nossa, que corrida insana, hein, pois é, mande pensar, velho, que isso, tá louco, Tudo mundo rodando, derrubando Ah, merda Puta que pariu, mano Tudo culpa do poste, mano Nossa senhora, velho É, mano Eu perdi porque eu sou vesgo, mano Só por causa disso, mano Nossa, tá cheio de mulher de tromba aí, mano Merda de corrida, mano Cuidado aí, mano Que se esbarrar E eu, hein, mano Você chegou em primeiro, hein Eu não, eu tô em quinto ali, velho Nossa, o The Mais Pax aí tem uma carona de... Cê é doido, mano Olha lá, a mulher de tromba não gostou da corrida, velho É? Rodando todo mundo e não gostou da corrida Nossa, o The Mais Pax quer mulher? Não Tem duas, na verdade É, duas mulheres de tromba Que pitulas, mano Mulher de tromba Personagem mulher tem que se tratar Eu saio do armário É, mano Cheio de marmita, né? Ih, mano Ah, é tudo rapido Sai do armário Sai do armário Bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like Seu favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike? Falou, pessoal Toma mais Sam? Falou, galera Até a próxima Então é isso aí, galera Valeu e fui!